Lajado instituiu neste ano uma proposta inovadora oportunizar o atendimento nas creches nos meses de janeiro e fevereiro por meio de sistema de rodízio e assim oferecer atendimento para as crianças férias para os funcionários e tranquilidade aos pais Nós viemos pensando nisso, já é uma proposta de campanha do prefeito em função de que a cidade tem muitos trabalhadores que não tem mesmo onde deixar a demanda é bastante, apesar de que o número de crianças que precisam realmente no mês de janeiro, ele decai bastante, não é um número assim muito expressivo Então, por isso até que a gente optou, a gente fez esse projeto de formar duplas ou trios para poder atender a demanda para que todos os profissionais também da escola tivessem a sua oportunidade de férias, como direito elas têm A Prefeitura estima que quase mil crianças serão atendidas nos dois meses A Prefeitura estima que quase mil crianças serão atendidas nos dois meses